Música No último dia 30 de outubro, a Casa do Legislativo de São Gotardo recebeu uma turma muito especial. Alunos da Escola Municipal Professor José Antônio foram os primeiros convidados a participar de um projeto que deve estimular os pequenos cidadãos sangotardenses a cantar o hino da cidade. Os alunos da Escola Municipal Professor José Antônio chegaram acompanhados pela professora Eulália Pereira e pelo diretor Hamilton Ferreira e foram recebidos pela chefe de gabinete da Câmara Municipal, Josiane Ribeiro. Hoje eles estão muito eufóricos, eles ficaram muito felizes de poder vir participar. Nós somos privilegiados de ser a primeira escola escolhida para visitar, conhecer a Câmara junto com os nossos alunos. Então para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte desse momento. Josiane, o que você mostrou para os meninos hoje, para essas crianças? Bom, a gente mostrou um pouco do trabalho do Poder Legislativo de uma maneira mais didática, para crianças da idade deles, que eles estão na quarta série. E estamos oferecendo um pouquinho dessa experiência de interagir com o poder público. A gente passou por todos os gabinetes, mostrando para eles que todos os vereadores, os 13 vereadores dessa legislatura têm um gabinete. A gente mostrou os quadros das legislaturas, expliquei para eles como que funciona a eleição com o presidente da Câmara, que é feita entre os próprios vereadores eleitos. Nós falamos um pouquinho sobre a democracia e o poder de escolha que todos os cidadãos brasileiros têm, desde 1988, de estar escolhendo seus dirigentes em todas as esferas, municipais, estaduais e federais, e que eles hoje, os pais deles votam, mas daqui a uns dias serão eles. Apresentamos também um pouco do projeto de acessibilidade que a Câmara está construindo. Inclusive a gente tem uma aluna que está presente, que é a Nara, que ela tem uma deficiência visual, e expliquei para ela que ela vai poder acessar as dependências da Câmara a partir de dezembro, inclusive na própria rampa, que vai ter sinalização própria, que ela vai conseguir identificar com o objeto que ela utiliza para andar. Depois de conhecer as dependências da Câmara, os alunos foram convidados para fazer um lanche na sala de reuniões da Casa Legislativa, e tiveram a oportunidade de ter contato direto com os vereadores ali presentes. O que você está achando dessa visita? Bom. E você, o que você está achando da visita? Achando bom. Aprendeu muita coisa? Aprendi. E você, aprendeu o quê? Eu aprendi que cada senador faz coisas melhores para São Gotardo melhorar, bastante. Para mim é um momento marcante estar aqui com essa criançada bonita, e são o futuro da nossa cidade, com muito carinho que a gente tem esse orgulho de estar aqui, para representar mesmo as crianças, que é o futuro do nosso São Gotardo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com essa criançada, mas em primeiro lugar eu quero entregar e agradecer a Deus por essa oportunidade minha, junto com eles aqui. Uma alegria muito grande, né, da gente estar aqui hoje recebendo essa galerinha aqui, né, igual a hora que eu estava brincando com eles lá, realmente é um dia, né, que marca na vida da gente, e esse hoje é um dia, noite, que vai marcar muito a minha vida, né, na minha vida pública. Porque você vê as crianças, né, agora começando novamente, né, trazer para nós na área cívica, né, que é cantar o hino a São Gotardo, então isso não tem dinheiro que paga. Na plenária, o diretor da Escola Municipal, professor José Antônio, o professor Hamilton Ferreira, agradeceu o convite realizado pela Câmara para, em seguida, iniciar a apresentação das crianças, que com sorrisos no rosto e muita afinação, cantaram o hino a São Gotardo. Eles vieram bem preparados para cantar o hino. Com certeza. O maestro Toninho, é um impecável trabalho que ele faz com eles, a gente começou esse ano, no quarto ano, um projeto de música com o maestro Toninho, é um projeto muito sério que ele faz com os meninos, é aquecimento vocal, né, e as notas musicais, e é muito fantástico o trabalho que o maestro desenvolve dentro das oficinas de música na escola. Já tem uns bons dias que os meninos estão se preparando, né, ensaiando a letra do hino, psicologicamente, né, ansiosos para poderem estar aqui conhecendo a Câmara e fazendo aquilo que foi proposto para eles. Você acha importante essa ação da Câmara? É muito importante, né, é assim que a gente começa a formar os nossos futuros cidadãos, membros da Câmara Municipal, né, que tem certeza que serão desses meninos, hoje meninos, os futuros vereadores, prefeitos, administradores, gestores do nosso município. Então, isso é muito importante, né, trazê-los para esse primeiro contato, para desde então já se interessar e buscar conhecer como funciona o processo administrativo do município. A escola professor José Antônio foi a primeira a levar as crianças para a Câmara para cantar o hino a São Gotardo, mas o projeto se estende a todas as escolas que tiverem interesse em participar. O ano passado já tinha uma lei do hino a São Gotardo, né, e quando Gilberto Ganga foi presidente, ele fez um projeto e mandou gravar oficialmente o hino a São Gotardo. Então, agora a gente está visitando as escolas, né, como que ele disse, você participou com a agenda, a gente está visitando as escolas, levando o hino a São Gotardo em versão, agora, original mesmo, e convidando as escolas, né, para vir aqui, né. A primeira turma que está vindo à Câmara cantar o hino de São Gotardo, a gente pretende levar esse projeto, a Câmara pretende levar o projeto a todas as escolas, todas elas municipais ou particulares, que queiram ter essa experiência de cantar o hino de São Gotardo no dia das reuniões ordinárias, fazer um lanche conosco também, estão todas convidadas, que a intenção é de propagar conhecimento e oferecer uma maneira para a população participar mesmo das instituições, que eu acho que a gente precisa cultivar isso desde pequeno, né.